Voltamos com o terceiro e último bloco do Gente em Destaque, hoje eu converso com o Fernando Capelli, foi candidato a prefeito aqui em Jacareí em 2020. Você falou no segundo bloco que em 2019, então você se filiou aí ao PSL, né? Mas como que o partido chegou a você, ou como que você chegou ao partido, como é que você deu esse processo aí? Porque na época o partido era, se não me engano, o Bolsonaro não tinha saído ainda do PSL, né? Não, ele não tinha saído do PSL, o governo vinha com ações que eram convergentes com a minha ideologia, com o que eu esperava de uma proposta de um presidente, tanto na atuação como nas mudanças, como na postura, enquanto um gestor que toma conta do país e me incluíram num grupo e eles me convidaram para filiar no partido. Aí chegou um determinado dia, quem organizava o partido aqui na região passou aqui no diretório, eu me filiei em julho de 2019 e comecei a participar das reuniões que já existiam ali os pré-candidatos, mas não se falava em candidatura a prefeito ou vice, tá? Existia até nomes, vários nomes, um leque de nomes, uma série de nomes, pessoas que nem eram filiadas, mas que faziam parte da sociedade e das suas devidas lideranças. E aí, um pouquinho depois da sua filiação, acho que no começo de 2020, um grupo que era do PSL saiu, acho que era o presidente do PSL na época, com o grupo saíram, até fazia parte do Sérgio Coutinho, que foi candidato pelo Patriota. Como é que foi essa dissidência? Como é que vocês lidaram com isso lá dentro? Eu não participei exatamente, foi o Sérgio Coutinho, o Foguinho, que foi candidato também em 2020. Era um grupo, houve uma dissidência, por desencontro, né, por divergências políticas internas, levou o grupo dele, eu não participei, eu não participei nem de reunião, e quando eu entrei, eles já não se encontravam mais, e quando comecei a participar, eles já estavam em outro grupo, e continuou a nossa caminhada, né, continuou e continuou até hoje. E o seu nome para prefeito chegou de que forma? Vocês fizeram prévias, ou você foi o único que se propôs? Como é que foi isso? Não, existia, tinha o doutor Irani, foi meu vice, tinha o meu nome, tinha muitas propostas de coligações, coligações, né, e nessas propostas de coligações não se chegou a um consenso, né, existiam mais nomes também de pessoas que não estavam filiadas ainda, mas é, como eu falei, é um processo que você não resolve da noite para o dia. Depois teve interferência no sentido de ajuda da executiva estadual, tivemos uma reunião lá, até com candidatos de outro partido, que foi tentando fazer um acordo, de fazer uma união, porque na realidade nós saímos com uma chapa pura. É, porque agora a regra tinha mudado também, né, a coligação, não ia ter mais coligação para vereador, né? Para vereador não tem mais, ela, nessa regra, não existe, mas para prefeito pode. E você pode agregar como apoio na chapa. Então, o que acontece? Nos 11 partidos, se eu não me engano, 4, que eu tenho certeza, um foi o Patriotas e o PSL, nós saímos com chapa pura, com 20 candidatos. Depois o PST e o PSOL saíram com chapa pura. Os demais partidos saíram com coligações de duas ou mais chapas. Isso influencia diretamente na estrutura da campanha, sim. Fica mais fácil você, praticamente eu tinha 20 candidatos, são 20 candidatos fazendo minha campanha, levando meu nome, né? Que se você tivesse feito alguma coligação, poderiam ser 60 candidatos a vereador. Exatamente. 80 ou 100, como foi o prefeito Isaías. Foi 5 partidos, exatamente. Isso determina a vitória? Nem sempre, mas é o que eu falei, faz parte da estrutura da campanha, que envolve chapas de vereadores, no mínimo uma, né? Aqui em Jacaria o número são 14 homens, 6 mulheres até 20. Você pode trabalhar com menos, né? Diz que você tenha uma proporcionalidade, mas tudo isso faz parte da gestão organizacional da campanha. Ajuda, sim, influencia positivamente. E como é que foi a campanha em si? Porque a campanha 2020 foi totalmente diferente, além das restrições de economia, de não ter dinheiro, mas teve a pandemia, as pessoas pouco participavam da campanha, seja por a pandemia ou por outros tipos de sentimento, havia muita ojeriza à classe política, as pessoas não queriam participar. E como é que foi para você fazer parte disso, participar dessa campanha no ano passado? Olha, aconteceu um pouco de tudo que consta na sua pergunta, entendeu? Classe política desacreditada, desanimada classe, sim. O eleitor, pandemia, situação financeira, você liga a televisão, a propaganda é negativa, ela não agrega. A parte de recurso, quando da minha candidatura, eu fui falar sobre recurso, eu já sabia que não teria recurso para a minha candidatura, tanto é que na minha prestação de contas, eu tive que abrir três contas específicas para determinado fim, uma para doação, uma para fundo partidário, eu encerrei as minhas contas com zero, 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 zero. Então você falou, a participação era dos meus candidatos, a vereadores, que eu agradeço muito, eles faziam minha campanha, levavam meu nome, e de colaboradores, a maioria deles trabalhava, não eram remunerados, e interagiam na campanha dentro das possibilidades, não se trabalhava. Daí tem a campanha digital, a campanha presencial restrita, pela lei da pandemia, a lei de calamidade, que você restringe, então não é que nem a eleição de 2004, que tinha showmício, comício, entendeu? Então você fazer uma campanha no comércio, por exemplo, hoje você está prejudicando o comércio, além de você ir contra uma lei que é uma lei soberana, a lei de calamidade da pandemia é soberana. Só para você ter uma ideia, nós tivemos dificuldade até em abrir conta, a conta política que nós tivemos. Eu lembro, porque o banco ficava cheio, o pessoal não conseguia entrar lá para abrir a conta. Eles restringiam, por quê? Falando, não, você tem que ir, vai num banco, você tem que ir no outro, aqui não dá, aqui é três por dia, quatro por dia. Para você ter uma ideia, a gente teve que usar um prazo, que ultrapassou o prazo, que não conseguia abrir conta. Então teve essas dificuldades. Então para você ter assim um panorama, por exemplo, mídia digital, usamos muito. Agora para saber do retorno que deu, nós temos uma noção até onde ela atinge. E qual o balanço que vocês fizeram após a campanha? Você teve quase 3 mil votos, se não me engano, a chapa dos vereadores não conseguiu atingir o quociente para eleger pelo menos um vereador. Qual é o balanço que vocês tiraram disso? Não, eu tiro um balanço positivo, eu sou grato a todos que me ajudaram, porque sozinho você não faz nada. Eu tiro um balanço positivo em que eu pude levar minhas propostas através das mídias sociais, de uma reunião ou outra com limitação de liderança, então tinha determinada liderança. E 1 pessoas, e as 5, 6, 3, 4 pessoas no máximo para respeitar a lei, eu tiro um balanço positivo e você para disputar uma eleição tem que ter um capital político, a visibilidade. Então nisso você planta. Os vereadores igual. você precisa, dentro dessa organização sua, envolve o capital humano, tem que ter os colaboradores, tem que ter os cabos eleitorais, tem que ter uma certa estrutura financeira que nós não tivemos, cada um gastando do seu. O que nós tivemos sim, foi honrado pelo partido na integralidade, foi o material. O material veio. O partido mandou o material, ele deu assistência jurídica, ele encerrou a conta de todos os candidatos, que isso tem custo também, e deu assistência contábil. Isso, quando, da proposta da candidatura, o presidente estadual, o deputado Júnior Bozella, ele se comprometeu. O material, assistência jurídica e assistência contábil, ok. a parte financeira só numa distribuição final, que não aconteceu. Então, eu considero positivo, e é o que eu falo. Para uma próxima candidatura, agora tem 2022, deputados estaduais, federais, senador e presidente, depois 2024, tem que se estruturar durante esses anos. Você acha que o partido, o PSL, em 2020, tanto São José, como Jacarei, eles não obtiveram tão bons resultados, por conta da saída do presidente Bolsonaro do partido, e ficou um pouco esvaziado isso, esse chamamento de, entre aspas, um candidato do presidente, isso, como é que você analisa isso? Eu analiso isso, candidato do presidente, ninguém era, porque ele estava sem partido. Muitos usaram essa estratégia, certo? Mas, no balanço final, você viu que essa estratégia, ela não fez parte de quase nenhuma campanha a nível Brasil. Como é que eu chego a essa conclusão? Pelos votos de legenda. Então, por exemplo, na minha campanha, eu tive 200 votos, tivemos 200 votos de legenda. Agora, Bolsonaro no partido, seria outra situação? Não dá para saber, não dá para saber. Agora, a estruturação, o Bolsonaro, ele elegeu 50, quase 50 deputados federais na primeira campanha dele. É 52, né? É 52, saíram 9, tem 43 ainda, alguns, saíram do partido. Então, assim, para se repetir isso, que é uma onda, né? É uma ação de protesto, não é sempre que isso acontece. Agora, 2022, nós vamos ter uma próxima eleição, já parece longe, mas é ano que vem, né? Para encerrar a nossa conversa, você falou dessa eleição que o Bolsonaro foi eleito presidente, você falou dos votos de protesto. Mas foi um voto de protesto, ou foi um voto das pessoas que estavam procurando um candidato de direita, conservador, que corrobora um pouco o que você mesmo falou no programa Fala Candidato, quando você disse que era um candidato de direita, né? Como é que você vê isso? O que é ser um candidato de direita e se o povo hoje aceita mais esse tipo de rótulo? É, um candidato de direita que preserva instituições, né? Família, trabalho, igreja, né? Preserva, tem um tom mais moderado, né? Uma direita não, uma moderada, não tem radicalismo nas ações. Você falou quanto ao pleito de 2018. Teve o voto de protesto, sim. Teve o desgaste do Lula, preso, né? O PT estava com quatro mandatos, né? Quatro mandatos. Tudo bem que depois a Dilma foi cassada, mas quem ocupou era coligado, né? Hoje existe uma polarização muito grande. A esquerda, a direita, aqui no Brasil, só para você ter uma ideia, tem 32 partidos. Tem mais uns 80 informação para pedir autorização do TSE. Para ser homologado, né? Homologado, é. E muitos já tem alguns anos já. Então, o Bolsonaro estava com o partido, viu que não vai conseguir viabilizar, vai escolher um partido da preferência dele que vai de encontro e ideologia. Mas você, assim, voltando assim, 32 partidos. Direita, esquerda, centro. Então, assim, fica uma confusão política. Eu acho que agora também, eu não sei como é que vai ficar essa cláusula de barreira. Também delimita, né? Delimita a existência dos partidos se não atingir um determinado número. A aprovação para o ano que vem, em 2022, se não me engano, são 2% ou no mínimo 11 deputados em 9 estados. Exatamente. Tem essas regras, mas que nunca são colocadas em prática. Daí vai oxigenando, né? Porque 32 partidos, são muitos partidos, né? E os partidos que detêm maior número de cargos eletivos, eles acabam fazendo campanha mais estáveis, mais fortes. E você, no seu futuro, você vai continuar afiliado ao PSL? Como é que você está vendo isso daí? Sim, eu continuo afiliado ao PSL, inclusive, a nossa executiva, é uma executiva provisória, que terminou em dezembro. E o presidente estadual, o deputado Júnior Mozilla, teve em Jacareí a semana retrasada. conversamos sobre isso, sobre a reestruturação do partido em Jacareí. E ele vai reestruturar as lideranças regionais da região que estão sob subordinação dele, do estado de São Paulo. Só que ele divide em regiões. Aqui na região que pega Litoral Norte, Vale do Paraíba, é uma região que ele vai escolher as pessoas que ele considera de confiança para estar restabelecendo essa estruturação política. Tá certo. Eu quero agradecer muito sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite. Agradecer mais uma vez a vocês pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado pela sua entrevista. O programa Agente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá. Legenda Adriana Zanotto